A Paraibana Juliette conquistou milhares de brasileiros por ser muito humana, autêntica, por valorizar as raízes. Entrou no BBB uma anônima, com pouco mais de 3 mil seguidores na internet. E não tem nem uma semana que ela saiu da casa mais vigiada do Brasil e já são 27 milhões, quase 28 milhões de seguidores só em uma das redes sociais dela. E quando a gente fala dessas redes sociais, a gente corre muito risco de errar esse número, viu? Porque é sempre assim, 27 milhões e contando, como diria Pedro Bial. O detalhe é que ela faz questão de valorizar a Paraíba, o estado onde nasceu e fez questão de falar aos conterrâneos dela. Ainda nessa primeira semana após Big Brother, ela vai conversar com a gente ao vivo, já está aqui comigo. Juliette, seja bem-vinda ao JPB 2. A gente já te agradece muito porque o estado da Paraíba está diante da TV agora para te ver. Seja bem-vinda, boa noite. Meu Deus, muito obrigada, meu povo. Vocês não imaginam o quanto é feliz para mim estar falando para vocês, estar sendo ouvida por vocês. Eu estou muito feliz, já dei entrevista para Fantástico, para não sei o que, para não sei o que, Faustão. Mas quando eu soube que eu precisaria falar para vocês, o meu coração veio na boca. Então me perdoem se eu gaguejar, se eu falar alguma coisa. Eu estou muito feliz e emocionada. Juliette, feliz e emocionados. Estamos todos nós com a representatividade, a aula de nordestinidade que você deu para o Brasil inteiro. A gente fez o seguinte, abriu perguntas nas redes sociais das TVs Cabo Branco e Paraíba, para os paraibanos tirarem as curiosidades dele, mandarem perguntas para a gente. Foram centenas, centenas. Um desafio enorme. Aliás, a gente agradece aqui a participação e a gente começa com a primeira, a mais frequente de todas. Lorena de Itapororoca perguntou o seguinte, muitos fãs querem saber quando você vem aqui a Paraíba. Eu estou louca para voltar, descansar, ver todo mundo, mas eu tenho compromisso, tanto com a emissora, quanto com as outras coisas daqui. Olha, eu chique, tenho compromissos. E tem que organizar pela questão da pandemia. Eu quero que quando chega esse momento, esteja tudo organizadinho, seguro. Eu quero que a gente dê exemplo de segurança nesse quesito. Então, a minha equipe está preparando... Minha equipe? É muito tempo. Está preparando tudo direitinho. E assim que terminar os compromissos aqui, que acalmar, eu corro para aí, aviso a vocês e vou abraçar meu povo que eu tanto amo. Tem pergunta de Teixeira. Patrícia, quer saber, vai continuar morando na Paraíba ou vai se mudar para o Sudeste, Rio, São Paulo? Quais são os seus planos, Juliette? Eu vou... Minha base, minha raiz vai ser na Paraíba. Vou deixar a manhinha, meus irmãos, confortáveis e tranquilos. E aí eu vou ficar trabalhando e andando pelo mundo aí. Juliette, todo lugar que você chega tem muito alvoroço, né? E você já demonstrou preocupação com a Covid-19, com essa pandemia. Qual o recado que você deixa para os fãs que querem tocar em você, abraçar você? E aí acabam esquecendo um pouco de se proteger também, né? Sim, eu sempre tive a preocupação dentro da casa, eu tinha muita preocupação com isso. E agora continua. Eu queria muito abraçá-los. Às vezes eu até vou assim, eu não, não pode, porque eu estou desacostumada. Eu passei muito tempo tendo contato físico com todo mundo. Então, está muito difícil, mas eu tenho pessoas muito queridas, todo mundo muito responsável, muito consciente. Essas pessoas que gostam de mim, então eu quero que a gente seja exemplo disso, de segurança, de responsabilidade. Então, eu quero manter isso e quero que vocês me ajudem a fazer também. Sim, carinho, mas com distanciamento, né, Juliette? Você enfrentou muita pressão psicológica na casa, preconceito. E aí a gente tem uma pergunta de Idalécio Nogueira, de Matinhas. Ele está perguntando qual força que te sustentou até o fim. Aí eu acrescento, foi da sua manhinha, Juliette? Sim, de Deus, do meu propósito, que era ajudar minha mãe e minha família. E eu nunca desisti. Então, eu já passei muita coisa na vida, quando eu pensava que estava difícil, eu mentalizava. Eu já passei coisa pior e chorava, chorava, sofria, sofria. Mas tinha coisas boas também, sorria muito, tentava mentalizar que eu estava em casa, que eu estava com os meus, que eu estava com meus amigos e aí eu seguia e graças a Deus deu certo. Você sofreu preconceito por ser nordestina, por ser paraibana. E aí Mariana Navarro, de João Pessoa, pergunta para você, você pretende promover lutas contra a xenofobia que você enfrentou de uma maneira tão linda, com tanto amor? Claro, eu tento lutar por tudo aquilo que eu acredito. Qualquer tipo de preconceito, de intimidação, qualquer coisa que machuque o outro, é uma luta minha. E com esse amor que eu tenho pela minha região, pelo meu povo, eu não vou deixar ninguém fazer algo para machucá-los, nem a mim, nem a nenhum de vocês, pode ter certeza. Juliette, conta para a gente, um ponto turístico de João Pessoa e um ponto turístico de Campina Grande, sua terra natal, que você tem saudade e assim que você vier para cá, você sabe que vai visitar. Vixe, muitos, tenho muitos. Eu amo a sul de velho, eu acho lindo, os tropeiros, ali o Parque da Criança. Eu morei no Zé Pinheiro também e aquele giradourozinho ali do Parque da Criança, onde a gente faz o Natal, me traz muita memória boa. João Pessoa também, o pôr do sol, o jacaré, a areia vermelha, as praias, os seixas. Ai, muita coisa linda. Minha Paraíba é perfeita. Nossa, a Paraíba é linda mesmo, Juliette. Você virou notícia aqui nos nossos telejornais, no JPB1, no Bom Dia Paraíba, aqui no JPB2 também. E aí, Bianca Pereira de Bahia, quer saber, você planeja criar ou ajudar algum projeto social na Paraíba? Sim, eu sempre quis. Antes disso, antes de BBB, eu já me envolvia com algumas coisas da igreja, eu sempre gostei dessas coisas. Então, agora que eu tenho o poder de falar, agora que as pessoas me escutam, eu vou usar isso de uma forma positiva. Eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho muitas coisas na cabeça, eu tenho, mas eu quero fazer algo muito bom. E já que todo mundo está me ouvindo, aí a gente vai falar e vai ser bom para todo mundo. Tem pergunta de Romário Oliveira, de Lagoa de Roça, ele quer saber qual carreira você pretende seguir? Atriz, apresentadora de televisão, cantora? Conta para a gente, Juliette. Eu não sei. Vocês estão, o povo, né, insiste dizendo, sou cantora, sou cantora. Eu ainda não sou cantora, eu amo a música, eu amo cantar. Mas, eu posso estudar e ser cantora, como eu disse ao Fantástico, a gente tira leite de pedra. Então, o que colocar para fazer, a gente faz. Disse ao Faustão, aliás. Eu vou fazer o que me der paz, me der felicidade, porque dinheiro eu já tenho. Estou rica? Mas, eu não sei, vou fazer algo que me deixe feliz. Olha só, por falar em música, né, você acabou influenciando com a sua voz linda, artistas locais. Renata Arruda, cantora e compositora de João Pessoa, escreveu a música Juliette é Pau. A gente tem um trechinho que você vai conseguir ouvir daí. Juliette é Pau. Juliette é Nordeste, é Pau. É Paraíba, sim, senhor. É mulher forte, isso tá que Norte é Chino. Liga aí, esse menino, Juliette já ganhou. É Pau, Juliette é Nordeste, é Pau. O Brasil te abraçou. É mulher forte, isso tá que Norte é Chino. Liga aí, esse menino, Juliette já ganhou. E olha, Juliette, Capilé interpretou uma música também em sua homenagem, que quem escreveu foi Judimar Dias da cidade de Souza. A música se chama Canta, Juliette. Vamos ouvir um trechinho. Canta, Juliette. Canta, Juliette. Dança, Juliette. A nação inteira torce por você. Segue Juliette, vive Juliette. Hoje o Brasil todo é você. Via a Zê. Juliette, foram muitas músicas. Difícil selecionar todas aqui pra você. Não daria tempo. E aí Luana Peroni, aqui de João Pessoa, ela quer saber se você vai aceitar o convite de Chico César Paraibano pra gravar a música Deus Me Proteja, que é linda demais na sua voz. Claro que sim, claro. Af Maria, todo o meu respeito e minha gratidão ao Chico César. Eu tô muito chica, ao Chico César. Meu Deus do céu, vou assim que eu tiver um tempo que eu conseguir respirar, dormir, porque eu ainda não dormi direito. Eu acho que eu dormi duas horas um dia, três horas o outro. É muita... Olha, vocês não tem noção. É a agonia de manhã, tarde e noite. Depois eu conto pra vocês bem direitinho. Assim que eu parar, respirar, não tenho dúvida que eu vou gravar, vou cantar com ele e com vocês. Nem se preocupe. Tenham essa certeza. Você falou muito das comidas, das delícias regionais aqui da Paraíba, do Nordeste. E aí, Isabela, da cidade de Areia, ela quer saber se você já comeu cuscuz depois que saiu de casa ou que você está morrendo de saudade e ainda não comeu. Não comi cuscuz ainda. Eu, inclusive, nem comi direito. Aliás, hoje não. Hoje eu almocei bem. Mas não dá tempo. A gente tem que almoçar correndo. E o cuscuz eu ainda não comi. Mas eu comi lá. Eu comi lá. Eu diria que você está vivendo então uma xepa nesse pós BBB aí. porque não comer nossas comidas regionais é quase viver uma xepa, Juliette. Pois é. Não dá sustância, não dá energia, não dá força. Né? Precisa de mais sustância, né? Vamos fazer o seguinte. Todo mundo me pedindo para você cantar, Juliette. Olha, a Juliette não estava sabendo de nada do roteiro dessa entrevista não, viu? Estou surpreendendo ela aqui. Vamos cantar um pouquinho de Deus me proteja para a gente encerrar essa edição de hoje que a Paraíba inteira está emocionada demais de te ver conversando com a gente. Canta para a gente, Juliette. Eu já te desejo boa noite. Te agradeço demais. Não, era para ter colocado mais tempo. Mais tempo de conversa. Eu quero conversar mais. Vamos conversar mais. De conversa. Fica um pouco mais. Eu estou achando só um absurdo. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho mais perguntas aqui. Eu vou gravar com você para o JPB1, para o Bom Dia Paraíba, de segunda-feira. Combinado assim? Então, canta para a gente, para a gente subir aquelas letrinhas. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Vamos com Juliette. Calma, calma. Deixa eu dizer. Eu estou rouca, viu? Eu estou rouca. Não tem defeito para você, Juliette. Tem, não. Tem nada. Só não tem pouco. Ai, meu Deus. Estou emocionada. Minha gente, vocês acabam comigo. Mas vamos lá. Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde zé-li por mim Caminho se conhece andando Então, vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando